Olá a todos, telespectadores do Tela Júnior. Eu hoje encontro-me aqui no Repinga, onde estão a ser realizadas várias atividades alusivo ao Dia Mundial do Coração. A STD, em parceria com Moçambique em Ação, organizou este evento onde juntou várias, várias crianças. Vamos ver como é que decorreu. Vamos! Este evento começou às 6 da manhã. Muitas foram as pessoas que se fizeram lá presentes, desde os mais velhos até as crianças, para fazerem exercícios físicos, alguns exames médicos e outros até para se divertirem. Conversamos com algumas crianças para saber o que estas iam lá fazer. Fazer educação física, ver o ambiente, isso só. Eu vim para aqui no Repinga para brincar com as crianças e fazer exercícios. Fazer ginásticas e receber camisetes. Eu vim para aprender a dançar, brincar, muitas coisas. E o que é que tu já fizeste até agora? Eu já fiz ginástica, agora estou a vir para aqui outro sítio para aprender a dançar. Catarina veio acompanhada pela sua mãe e as mesmas chegaram às 6 da manhã. Estou a achar muito bom. É o Mundial do Coração. E o que é que vocês fizeram já até agora? Fizemos exercícios. Aqui é de exercícios da perna, esses exercícios. A mãe da Catarina disse-nos qual era a importância de vir com a sua família realizar os exercícios físicos. Eu acho que é importante, não só este dia que é o Dia Mundial do Coração, devemos manter sempre o nosso corpo pronto para qualquer, como posso dizer, devemos manter o nosso corpo sempre pronto, saudável, fazendo sempre exercícios físicos. Não só num dia, porque também não adianta vir só hoje, para depois ficar em casa. Enox Jerónimo, que é diretor executivo da STV, falou-nos da importância deste dia para as crianças. Em primeiro lugar, dizer que há um ditado popular que diz que é desde pequeno que se torce o pepino. Então, nós realizamos esta feira com vista a incutir nas crianças, ainda crianças, para começarem a cuidar da sua própria vida, da sua própria saúde. E é fundamental que elas comecem a compreender a dinâmica da vida e que possam cuidar daquilo que é o essencial, que é a saúde em primeiro lugar. De referir, a STV organizou este evento alusivo ao Dia Mundial do Coração, que foi no dia 26 deste mês. De referir, a STV organizou este evento alusivo ao Dia Mundial do Coração, que foi no dia 26 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 do Coração.